Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê e o vídeo de hoje eu quero mostrar o que eu tô fazendo aqui no meu dia, tá bom? Vou estar desmanchando essa capa do liquidificador, mas não é porque esse ficou feio não, tá? É porque eu preciso aí do barbante pra tá fazendo um novo passo a passo aqui pra vocês. Olha como eu tô desmanchando aqui, vou enrolar aqui as cores e prender com uma fitinha pra não escapar. Vou estar fazendo o passo a passo da cafeteira, né, com essa linha, pra combinar com a capa do liquidificador que já está disponível aqui no canal. Olha que bonito, tá bom? Então aproveite o passo a passo. E eu vou estar aqui fazendo a capa da cafeteira e logo logo esse kit delicado vai crescer também, tá? Então aproveite, já deixa o seu like e se você é novo por aqui, se inscreva. E muito obrigada a todos, beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!